Centenas de pessoas se reuniram em diversas cidades dos Estados Unidos após a divulgação da condenação de Derek Chauvin pela morte do ex-segurança negro George Floyd. Veja o vídeo acima. Chauvin foi declarado culpado das três acusações de homicídio após ter se ajoelhado sobre o pescoço de Floyd por 9 minutos e 29 segundos. A pena ainda será anunciada pelo juiz em dois meses, no ZOA, é comum que apenas dias depois o condenado saiba o tempo que passará preso. A sentença ainda será anunciada. Mineápolis, Minnesota no centro Mineápolis, manifestantes se reuniram, em uma área, que ficou conhecida como a George Floyd Square, próxima ao local de morte do ex-segurança. Flores e cartazes com justiça por George Floyd foram depositados dentro de um memorial erguido após a morte. Courtney Rose, namorada de Floyd, disse pouco antes do anúncio da sentença que a condenação de Chauvin seria o começo para um movimento maior. Washington DC na capital americana, manifestantes se reuniram em frente ao monumento de Martin Luther King Jr. e o Congresso do ZOA após a condenação. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, participou de uma homenagem ao ex-segurança morto com membros da bancada de deputados negros. Brooklyn, Nova York e em Nova York, manifestantes comemoraram a condenação de Derek Chauvin em frente ao Barclays Center, onde frequentemente acontece a concentração das marchas do movimento Black Lives Matter e vidas negras importam, na cidade.